O meu combustível Pra continuar Jesus é a Cámara O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todas os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Vem me visitar hoje Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia Quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Arder de novo Faz meu coração Faz meu coração Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Eu quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Mais perto Onde eu Te encontro Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Vem volta com tua glória e poder Rega a sua voz, rega a sua voz excelente Tudo que eu mais quero te ver Vem volta com tua glória e poder Tua noite está a dizer Rega a sua voz, rega a sua voz Diga tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Vem volta com tua glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés fiel com tua glória e poder Eu te quero, eu te quero, eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Eu te amo, eu te amo Me leva, me leva-me mais Tudo que eu mais quero é te ver Me leva, me leva, me leva-me mais perto Me leva, me leva-me mais perto Agora eu te amo, eu te amo Me leva, me leva-me mais perto Tua majestade é real Nos envolvam, nos envolvam Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de Ti, estou em Ti Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é o nosso Sim, na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus só virou o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é o nosso E na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus só Deus só virou o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu E eu, na vida real, o maior vilão sou eu E eu, na vida real, o maior vilão sou eu E eu, na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Só no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu E na vida real, o maior vilão sou eu Porque ele viveu Posso crer no amanhã Diga isso, vai Porque ele viveu E temor não há Mas eu pensei Eu sei Calma e ouvir Calma e ouvir Calma e ouvir Calma e ouvir Aleluia, Deus Está nas mãos Está nas mãos Calma e ouvir 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 Então... Tamo junto, gente! Nós vamos ver, tá aí! Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando Nossas vidas Te adorarei 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 Meu Deus Meu Deus Deus e é Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz no escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te vejo Espírito de temor Assim outro dia Hoje eu te vou amar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerguei E eu te enxerguei E eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar E eu te enxerguei Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que houver Sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Espero em ti Também nunca se esqueça Também nunca se esqueça Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo o que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo o que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Não sou apenas servo Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava E eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Já não ouço mais A tua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu De mim Mas se precisar De um ombro Pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava E eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Filho Eu dei minha vida Por você E eu não te fiz Para viver Assim tão longe Meu filho Filho Eu inspirei O compositor Fuzi essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Eu quero te encontrar Estarar Estarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Oh pai, eu queria tanto ver O meu Senhor O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugente glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas Brancas nuvens Um baixo puro azul Onde nem sul Nem norte Nem norte Existirá Existirá E em meio Veio as lágrimas As lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era Eu que era cego Eu que era cego Agora posso ver Contemplar 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 Enfim Por isso eu canto Glória 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 E eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. E ver, amigos, que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, agora sim podemos dar as mãos. Pois temos todos um, somente um, um só Senhor, Jesus. O consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus. Que foi morto assim, naquela cruz voltará, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória. Glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, lória ao Senhor. Já é chegada a última hora, o dia esperado já está às portas A noiva de Cristo espera adornada a volta do poderoso rei Já é chegado o nosso momento, o grande encontro chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada pra ver a face do rei Santificai, o cordeiro já vem, o alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificai, esse é o clamor, o Espírito Santo diz o noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel, prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral, prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo, digno de glória, a ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder, autoridade, majestade, rei das nações Santo, digno de glória, os poderosos se constarão Pois ele é santo, ele é santo, os saibos cantarão Santo Já é chegado o nosso momento, o grande encontro chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada pra ver a face do rei Santificai, o cordeiro já vem, o alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificai, esse é o clamor, o Espírito Santo diz o noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel, prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral, prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo, digno de glória, a ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder, autoridade, majestade, rei das nações Santo, digno de glória, os poderosos se constarão Pois ele é santo, ele é santo, os saibos cantarão Santo Declare que ele é santo Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado E minha fé será Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Venho meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Um, 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 um Um, um, um Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não vai além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Guarda em meu coração Guarda em meu coração as palavras de Deus Descobrigo os planos dele para mim São maiores que são maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele 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 Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares Milhares e milhares Milhares e milhares e milhares Lindo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Oh, 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 oh Lindo, lindo, lindo és Oh, 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 oh Glória, glória Glória Eu te dou Oh, 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 oh Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Quero ver tua face Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais pra admitir Sei que depender É como viver perigosamente Eu preciso acreditar Eu preciso acreditar Só assim eu não me sinto só Eu sei Eu sei que mesmo sem entender Mas você estará sempre comigo Contigo E mesmo que minha alma grite Te tenta me fazer Voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar No teu amor No teu amor Senhor 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 O tempo O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Meus muitas águas Meus muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em Ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Tá chorando por quê? Se você Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar E tudo vai passar E tudo vai passar Estudio Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome, como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome Qual eu sou, qual eu sou, de quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou, qual eu sou, qual eu sou, de quando Deus desce na terra E qual eu sou, qual eu sou, qual eu sou, e esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, Deus Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Tens o nome mais lindo que eu conheço Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças desanimado Decidido Decidido Larga tudo E para Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colocou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colocou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Que eu mandou minha alma Que eu mandou Delta Vor a dobre vergonha Ele vai te honrar Eu vou te honrar Quem mandou ela Ele vai te honrar Eu vou te honrar Se 뉴스var E de Deus reflective Ele vai nosمن Ele vai te honrar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser livre Pra viver a tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina E reina O Espírito Então enche-me de mim O meu combustível O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força E o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre Esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força E o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre Esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendia 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Tu és tudo o que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Entre os braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso e vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória quero ver. Aos Teus pés me rendo. Aos Teus pés me rendo. Aos Teus pés me rendo. Pai, eu amo Sua presença. Teus pés me rendo. Aos Teus pés me rendo. Aos Teus pés me rendo. Onde eu te rendo. Aos Teus pés me rendo. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Quero ir mais perto. Quero ir mais perto. Onde eu te encontro. Aos Teus pés me rendo. Pois a Tua glória eu quero ver. Tudo o que eu mais quero é Te ver. Vem como a culpa agora e poder. Ele é a Sua voz. Ele é a Sua voz excelente. Tudo o que eu mais quero é Te ver. Vem como a culpa agora e poder. Tua majestade é real. Ele é a Sua voz. 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 Vem como a culpa agora e poder. Ele é a Sua voz. Ele é a Sua voz. Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua força e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de ti, estou em ti, Deus Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta Me não mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar Para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Porque ele vive Posso que no amanhã Diga aí Vamos vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu O maior vilão sou eu Aleluia Deus Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia 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 Eu sou eu Eu sou eu Tentar Tentar Tamo junto gente Tentar Tá T� Cosa Tentosa Tenta minder 魚 ungen 已经 汁 ar ca 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 ta Estás aqui mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu é Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui mudando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa Eu amo a tua casa Eu tô sozinho E não ando sozinho E não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Não estou sozinho Poizei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas sombras das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te vai chorar O peixe eu te usar Para curar O peixe eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cujo de tu Que te vai chorar Peixe! Eu não te vejo Espírito de temor Nasci outro dia Hoje eu te vou amar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerguei E eu te enxerguei E eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Que te faz chorar Quisit artes Que te faz chorar Viva A CIDADE NO BRASIL Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele mais ninguém Vem A Deus Seja o louvor Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois Vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti 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 Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Perto Quero estar Quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quer estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Amém. 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 Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Estarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Oh pai, eu Queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugiente glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens Um mais puro azul Onde nem sul Nem norte Existirá E em meio E em meio As lágrimas Sorrisos De alegria E de prazer Eu que era cego Agora posso ver Contemplar Contemplar Enfim Por isso Por isso eu canto Glória 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 Agregar Ao autor À uncer Ao autor Da minha fé Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir o encontro triunfal Vem, amigos, que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos Agora sim, podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um, um só Senhor Eis o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso eu canto Glória 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 ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor. A noiva de Cristo espera adornada, a volta do poderoso rei. Já é chegado o nosso momento, o grande encontro, chegou o seu tempo. A noiva de Cristo espera adornada, pra ver a face do rei. Santificai, o cordeiro já vem, o alfa, o ômega, o Cristo prometido. Santificai, esse é o clamor, o Espírito Santo diz o noivo e está vindo. Santificai, ó casa de Israel, prepara-te agora pra entrar no céu. É a estreia do grande coral, prepare sua voz para o hino seleção. Dizendo que ele é santo, divino de glória. A ele toda honra e louvor. Ele é maravilhoso, dono do poder. Autoridade, majestade, rei das nações. Santo, digno de glória. Os poderosos se prostrarão. Pois ele é santo, ele é santo. Já é chegado o nosso momento, o grande encontro, chegou o seu tempo. A noiva de Cristo espera adornada, pra ver a face do rei. Santificai, o cordeiro já vem, o alfa, o ômega, o Cristo prometido. Santificai, esse é o clamor, o Espírito Santo diz o noivo e está vindo. Santificai, ó casa de Israel, prepara-te agora pra entrar no céu. É a estreia do grande coral, prepare sua voz para o hino seleção. Dizendo que ele é santo, divino de glória. A ele toda honra e louvor. Ele é maravilhoso, dono do poder. Autoridade, majestade, rei das nações. Santo, digno de glória. Os poderosos se prostrarão. Pois ele é santo, ele é santo. Os salvos cantarão, santo. Declare que ele é santo. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso até estar aflito, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu vivo pela vista não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-lo e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente e eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Bordei meu coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje A partir de hoje é Deus E eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares E ser achado nele E ser achado nele Lindo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh 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 AQUIETA MINHA ALMA Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No teu amor Senhor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te falar Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Estão Amor Música Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra E qual é o som? Qual é o som? E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Do lado de dentro eu abro a porta Amanheceu Do lado de dentro eu abro a porta Pega o que ele te entregou O mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Não pares Não pares Não pares ele está vendo Eu vou te honrar Eu vou te honrar Não pares ele está vendo Eu vou te honrar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito Audiojungle 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 Aurea Jango 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 A CIDADE NO BRASIL